Fala, turma! Beleza? Pra quem assistiu o último vídeo sabe que a gente terminou aqui Vamos embora, vamos pra São Luís do Maranhão agora Essa aqui é a raposa, meus amigos, aqui é o final da raposa Um dos portos aqui pra você pegar um barquinho e pescar Ir pra onde você achar que deve ir Aqui a gente vê que pra todo lado tem peixe, né? Esses camaradas aqui estão colocando uma raia É raia? Deixa eu ver se é... É, é isso mesmo É uma raia Quem já comeu raia aí, pessoal? Você já comeu raia? Se já comeu, deixa nos comentários aí E fala qual o sabor Se é bom, se é ruim Se comeria de novo Deixa aí nos comentários pra gente Pois é, isso aqui é a raposa Maranhão Sensacional, uma cidadezinha sensacional Deixa eu fazer o seguinte Vou entrar aqui na esquerda Vou mostrar pra vocês aqui uma outra área Digamos turística, né? Que o pessoal vem Pegar o barco E seguir lá pra... Pras ilhas Pras ilhas não Pras dunas Cara, que cidadezinha top Gosto muito da raposa Eu deveria vir mais vezes aqui Porque é muito bom E aqui estão os ônibus, né? O pessoal para muito aqui, olha Quer dizer, o ponto final dos ônibus é aqui Cachorro levando o cara ali pra passear Porque é o que tá aparecendo Bom, então é isso aqui Isso aqui é a raposa Bora aqui Deixa eu ver se eu consigo ir mais um pouco pra frente Barco Tia Tereza Nós temos um vídeo aqui também Dessa região Muito show com drone Pra quem quiser complementar esse vídeo aqui Em terra É só seguir lá, tá? Será que eu consigo passar aqui? Nossa senhora Aqui parece ser Mais complicado, hein? Começa a ter bastante areia Nessa região E olha só Que coisa sensacional Top, hein? O pessoal pega esses barcos ali E vão pras dunas Show Show, 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 show Bom, então é isso aí Vamos continuando aqui Nossa viagem pela raposa Se você quer realmente saber mais sobre raposa Deixa nos comentários Saber preço dos passeios Como é que faz Quanto é? Quanto gasta? Preço da comida aqui Peixe Que o pessoal come muito peixe Sai nos passeios aí Só deixar um comentário aí Beleza, pessoal? Que a gente Se tiver bastante comentário aí Sobre isso A gente vai e faz esse vídeo Só não esqueça o seguinte De compartilhar esse vídeo O que eu estava falando Sobre as casas de madeira suspensa Lá do lado esquerdo Lá em frente Elas têm que ser suspensas Porque aqui enche Então quando chove muito O mar sobe Alguma coisa do tipo aí Com licença cachorrinho Obrigado Nosso lado direito aqui O pessoal curte bastante Uma área bem bonita Então é isso aí Vamos embora Sentido inverso agora São Luís Essa praça aqui Bem legal, hein? Um quiosque ali Bem grande E aqui estão os ônibus Um, dois, três, quatro Cinco ônibus No ponto final Aqui do lado esquerdo É um hotel É bom que já é pertinho Ali da praia Pra quem chegou agora Clicou aqui no meio do vídeo Isso aqui é Raposa Meus amigos Raposa Cidade ribeirinha aqui Aliás Cidade litorânea Cidade litorânea É isso aí Faz parte aí Do nosso A nossa região metropolitana De São Luís Opa Com licença Meu amigo Obrigado Aqui um, dois, três Buraquinhos aqui Para atrapalhar A nossa viagem Mas já estamos Olha só Trinta quilômetros por hora É a velocidade permitida aqui E os ônibus Se eu não me engano Só podem andar A vinte Eu acho que é a velocidade máxima Que eles podem Segura a criança E não deixa a criança Correr pra avenida Pelo amor de Deus E aqui é o corredor Das rendeiras Famosa Famoso corredor Das rendeiras O que que é isso? São mulheres Que ficam aqui Na porta De casa Fazendo renda Crochê, sabe? Então elas fazem Rede, tapetes Tudo Rede de pesca Elas fazem tudo Que é de costura Aqui nas portas Então Isso acontece mais tarde Às dezessete horas Mais ou menos Dezesseis Que o sol já foi embora Então elas ficam aqui Muito show Muito maneiro É um lugar pra você Ficar andando aqui A pé mesmo Conhecendo Sentir o cheiro Da cidade O clima Olha só Tem mais um Elemento X Andando na rua Que é o dog Cachorro Bastante cachorro Na rua aqui, né? A gente tem que Redobrar a atenção Aqui pra não machucar Os Os bichinhos Então é isso aí Valeu, raposa Vamos voltar Pra nossa Ilha do amor Que na verdade Tudo isso aqui Faz parte da ilha São Luís Ela é Está com mais Três cidades Na grande ilha Ilha de Opa 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 Então vamos embora Pessoal Vamos pegar aqui A MA203 Sentido São Luís Quebra-mola Inverso Distribuidor A6 Do nosso lado esquerdo Não sei o que distribui A bebida Já acabei de olhar Mais um Quebra-molazinho Opa Sensacional Brasil Como diz nosso amigo Siqueira Júnior Cebola brava Eita Ponto do churrasco Eita Eu não estou parando Mais nos quebra-molas É isso? A lamadeira Imovelaria Vou parar Neste quebra-mola Aqui eu vou parar Porque aí já é demais Também Acabamos de passar Aqui em três Quebra-molas Em quatro Quebra-molas Um Praticamente Na cola Do outro Na sequência É legal Comercial Ô gaoxa Que show Gostei Gosto da raposa Muito Mais um quebra-molas Esse aqui não é assim Não Esse aqui é bem grande Gosto muito da raposa Acho uma cidade Muito top Muito top Se a gente tivesse Com mais tempo aqui Eu iria entrar Nas ruas Para que vocês Conhecessem Junto comigo As ruas Se bem que é aqui É praticamente Este corredorzão Aqui E do lado direito E do lado esquerdo São Tem mangue 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 Água Água do mar Que banha Que banha Aqui os quintais Das pessoas Aqui Mais um Quebra-mola Opa Esse É bem grande Quebra-mola Aqui não falta Viu Você está doido Cachorreiro Mas é importante Porque realmente Aqui é muito curto Muito estreito Então Tem que redobrar A tensão aqui Realmente Se não tiver Quebra-mola O pessoal Desenvolve Uma velocidade alta Dentro da cidade Então Fica complicado E é isso aí Estamos saindo Da raposa Aqui é praticamente O final Da cidade Em si Digamos A área Urbana Da área Urbana Da cidade Cadê? Já estou esperando Mais um Quebra-mola Não tem E pronto Finalizamos A nossa linda E turística Cidade da raposa Para quem não conhecia Fala aí Se você gostou Dessa cidade Se deu vontade De vir aqui Porque a cidade É top Viu Mão de show Gosto muito Dessa cidade Aqui O pessoal Plantaram Olha só Tem Essas palmeiras Aqui Elas irão Crescer Bastante Vai ficar Bonito Isso aqui Viu Vai ficar Bonito Essa área Aqui Mais um Quebra-mola Barra Galeria Aqui A ideia Cidade Da raposa Posto De combustível Paloma Eu acho Que foi aqui Que a gente Abasteceu Foi Muito top Muito bom Cidade Topíssima Gostei Sempre gostei Na verdade Que não é a primeira Vez Que eu venho Aqui Então gosto Bastante Show 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 Vamos finalizar Esse vídeo Aqui Lá No No portal Da raposa Se ficar Muito longo Até lá Eu vou cortar Nos 12 minutos Por aí Se você Tá vendo Esses 12 minutos E não Tá cortado O vídeo É porque A gente Vai até No portal Da raposa Quebra-mola Arasazinho Arasagi 11km Passo De Lumiar 17km São José De Ribamar 23km Tem um elemento X aqui na rua Com coleira Provavelmente foi Abandonado Eita Ser humano Viu Meu Deus Mais uma carroça Mais uma carroça Aqui Já falei Que Pô 2021 Eu acredito Que não deveria Mais ter Esse tipo De atividade Não Sei que o pessoal Talvez Não Não se atualizaram Aí Pessoal bem antigo Que usa Esse 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 meio De ganhar dinheiro De sobreviver Que é A carroça Usando aí A força animal De um jumento MA203 Será que a gente Consegue Ultrapassar aqui? Consegue Sensacional Brasil Faixa Cortada Aqui Então significa Que a gente Pode Ultrapassar Aqui Já não Dá Já Está Vindo ali Dois Veículos Automotores Brincadeira A parte Aqui Do nosso Lado Direito Tem o Centro De Lançamento De Alcântara Na verdade É o Estação Remota De Telemetria É daqui Que tem Os Meu Deus Do céu Os Radares Que acompanha A trajetória Do foguete Que é lançado Lá Em Alcântara Olha só Que informação Sensacional Que você Acabou de ter Aqui Neste canal Mas também Não é novidade Só pesquisar No Google Que vai ter Tudo Não é segredo Está Então meus amigos Minhas amigas Muito obrigado Por assistir Até aqui O nosso Vídeo Desejo a você Muitas Bênçãos Que você Possa Ter muitos Frutos Hoje E sempre Tá ok Não esqueça De compartilhar Esse vídeo De Enviar Esse vídeo Para Seus amigos Sua família Tá bom Então isso aí Eu vou até Finalizar por aqui Senão o vídeo Vai ficar muito longo Isso aqui não é um filme Tá ok pessoal Então muito obrigado Valeu Fui Até a próxima Tchau E agora eu vou te chamar de novo